No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora a entrevista exclusiva, a primeira né, do Edenilson, já contratado e anunciado pelo Grêmio, beleza? E antes de mostrar aí pra vocês, eu já quero lembrar pra vocês da ntgports.com.br, corre lá, compra tua camisa de time, lembrando que tem super promoção lá, que é o Compre 2, Leve 3 Tu colocando 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2 e vai levar a terceira de graça, é só adicionar as 3 camisas no carrinho de compras e colocar o cupom COMPRE2, LEVE3 É super fácil, super simples, ah no tag, mas eu quero comprar só uma camisa, então tu vai lá e coloca o cupom no tag, daí tu ganha pelo menos aí 10% de desconto e claro, frete grátis pra todo o Brasil, gurizada Então não perde tempo, corre lá na ntgports.com.br, link na descrição e também no comentário fixado, beleza gurizada? Bora ver então a entrevista de Edenilson, uma pequena entrevista que ele deu aí exclusiva pro Grêmio, bora então assistir e ver o que que ele falou do Imortal Tricolor, agora que ele chegou né, bora, bora, bora Assinando o contrato, é uma das primeiras imagens do homem né, assinando o contrato Acho que eu me lembro assim, acho que o terceiro contato, assim pegando ao longo da história né, que eu tenho com o Grêmio, o quarto, tive um em 2016, tive antes de ir pro Corinthians, então sempre ficou, sempre ficou aquela, pô, o Grêmio me quer, o Grêmio me quer Mas sempre que joguei contra o professor Renato também, ele sempre me falava que queria trabalhar comigo um dia né, e graças a Deus hoje deu certo Feliz da vida aí, desafios e objetivos Sei que, da história do Renato também, como eu falei, a ligação dele foi muito importante, porque eu sei o que ele representa pro clube, e sei o quanto ele quer vencer ainda mais aqui, e eu também veio pra isso, né, então é o grande desafio da minha carreira né, então vou trabalhar pra poder ajudar os companheiros a conquistar o objetivo do ano Tá motivado, motivado, ó a família tricolor Cara, meu pai sempre simpatizou mais com o Grêmio né, meu pai veio de São Paulo, mas o time que ele mais simpatizou quando ele chegou aqui foi o Grêmio e os filhos vão seguindo né, acho que os filhos seguem o pai Eu também sempre simpatizei muito com o Grêmio e depois acabei tendo uma história de jogar no rival né, mas... Pô, gostei hein, gostei do André Nilson, não falou nem o nome do Inter, falou ah, tipo assim, simpatizei sempre mais com o Grêmio né, ele falou que é, basicamente disse que é gremista E aí falou que teve que passar aí pelo rival né, não falou o nome do Inter Nacional, cara, sensacional hein Sou um atleta profissional, tô aqui pra defender as cores do Grêmio e... e é isso cara, tô muito entusiasmado, essa noite foi até difícil de dormir né, acho que é um... acho que não, tenho certeza que é o grande desafio da minha carreira Tô pronto, tava treinando né, tive uma luxação agora no começo do mês, uma luxação no cotovelo, mas acredito que eu já esteja liberado, né, já tava treinando Vou continuar fazendo tratamento aqui pra... pra poder tá em contato com os médicos pra poder já tá podendo ajudar Cara, por mais... é... incrível que pareça, parece que sempre teve uma ligação, sabe, a torcida do Grêmio sempre foi... é... foi muito receptiva comigo, sempre muito... é... sempre foi muito carinhosa Sempre falaram, pô, é... vem pro Grêmio, é... você me servia no Grêmio, é... então acho que isso também me motivou um pouco Eu sabia que... é... que ia ter essa parte de recepção e lógico que... é... tudo se vale no campo, né, tem que demonstrar, tem que... é... tem que ganhar, né, acho que tem que ganhar esse carinho da torcida se ganha dentro do campo Então, torcedor Tricolor, é... tô aqui pra pedir o apoio de vocês, né, é... sei da... da força que vocês têm... é... jogando junto com o grupo, jogando junto com a equipe Então eu tô aqui, sou mais um pra poder... é... tá ajudando, pra poder tá... conquistando os objetivos aí do ano do clube Gostei, hein, gurizada? Gostei! Comenta aí embaixo o que vocês acharam também dessa primeira entrevista Que o Edenilson deu aí pro... pra Grêmio TV Cara, gostei do jeito que ele... que ele falou, né, do Grêmio, da vontade que ele tá tendo E ele já disse, né, cara, que por mais que a torcida esteja abraçando ele Ele trata isso como a grande oportunidade da vida dele E ele quer fazer acontecer dentro de campo Então isso é muito importante, ele já ter em mente isso E a vontade de mostrar pra que veio Então, cara, tem tudo pra dar certo O Edenilson é um baita jogador Que não estava muito bem aí no Atlético Mas quem sabe, no time do coração, no time do Grêmio Ele consiga recuperar o seu futebol E conseguir conquistar títulos Que é o que mais... a gente, né, como torcedor Deseja E ele, como jogador também, quer conquistar Porque, pô, ele tá... olha quantos anos aí Sem conseguir um título importante, né, relevante Mas é isso aí, comenta aí embaixo Quero saber a tua opinião Deixa o teu like também Se inscreve no canal se não conhecia ainda Um forte abraço! Valeu! Falou e fui!